Conta pra galera quais músicas que eles conhecem na voz de outra pessoa que são suas. Tipo assim que eu ajudei a... Tipo na composição. Sem Filtro da Isa. Interesseira da Luísa Sonza. Mulher do Ano da Luísa Sonza. Café da Manhã, Luísa Sonza e Ludmilla. Apenas, né? E tem uma da Ivete com Ferrugem, tá ligado? Que eu fiz com a Mamundi, fiz com a galera no camp aí, pá, irado também. Eu acho que no Mais é mais isso mesmo, assim. Tipo até hoje, assim... É, foram esses projetos que eu fiz que saíram, assim. Tem muita coisa que vai sair ainda, assim, que eu... Dei uma ajuda ali de alguma forma. Aproveitando que você compôs Sem Filtro da Isa, explica pra todo mundo que é Sem Filtro, Celular. Celular. Como que é Celular, velho? Eu achava que era Sem Rua, Sem Lua. Não, não, não. Mas assim, eu acho que a Isa gosta também de Sem Lua, Sem Lua. Sei lá. Ela, tipo assim, né? Tipo, ela é rainha do Brasil, ela pode fazer o que ela quiser também. Se ela quiser que eu mude a letra, eu mudo. Mas era você que compôs essa parte? Não, eu acho que foi. Eu não lembro se foi eu, se foi eu ou se foi a Carolzinha. Tipo assim, foi tudo muito rápido também. Mas eu acho que fui... Eu acho que fui eu. Eu não vou lembrar. Carol, se você souber aí, dá um salve aí depois. Vira e mexe no Twitter, eu vejo a galera assim, como assim essa parte é Celular? Sem Filtro, Celular. Sabe? Eu tô sem Filtro. Que, pô, tipo assim, o Filtro não é... Sei lá, quando eu escrevi não era o Filtro da vida, era o Filtro do Celular mesmo. Tô sem Filtro. Na foto. Sem Celular. Então, tipo assim, se você quiser me achar, você tem que vir até mim. E sem hora pra ficar de amorzinho. E pá, o lance aqui é... Ufa. E meter o pé depois, entendeu? Entendi. Então é Celular. É, pô, sem Lua não faz muito sentido, né? Quer dizer, faz. Hoje eu tô sem Filtro. Sem Lua, né? Sem Lua. Sem Lua. Sei lá. Na minha cabeça nunca fez muito sentido, mas a galera canta assim. Então, é isso. A voz do povo é a voz de Deus, né? É isso. Então, é Celular. Tá bom. Eu gostei muito de ser músico. Eu também. Eu gostei muito de ser músico. O céu dele não tava nublado no dia. Tinha Lua. Sem Lua. Tinha nada de sem Lua no céu dele no dia. Sem Lua. Como assim? Mas sem Filtro, sem Lua pode ser. Pode, pode. É, sem Lua. Cara, pode ser qualquer coisa. Eu tô sem Filtro. Eu tô sem Rua pra ir, entendeu? Eu tô sem Hora também. Sem Hora já era. É isso. Pô, sem problema. Exato. Entendeu?